Olá, querido tuto! Eu sou a Vete Sincera e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os gatos sem pelos. É um gatinho diferente, né? Quando você olha pela primeira vez, você fala assim, nossa, que estranho, mas depois que você conhece um pouquinho mais a raça, você fica apaixonado. Porque nós que somos gateiros não escolhemos muito bem os gatos por raça, né? A gente vê, acha bonito, gosta e quer um gato ou daquela cor ou daquele tamanho ou por ser um pouquinho diferente como os esfintos. Então fica nesse vídeo até o final, que tem muita coisa interessante e muitas coisas importantes que você precisa saber antes de ter um gatinho esfíncto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os esfínctos não vieram do Egito. Eles receberam esse nome, sim, porque eles parecem quase esfinges do Egito. E também porque no Egito eles eram considerados deuses. Mas eles não vieram de lá. Eles vieram do Canadá, de uma anomalia, né? Que aconteceu com uma gatinha que criou um gatinho sem pelo. E depois disso, eles foram cruzando entre si e vieram mais e mais gatos sem pelo. Na verdade, eles têm um pouquinho de pelo, sim. O pelo é bem fininho, bem pequenininho. Mas ele tem alguns pelos maiores na orelha, nas patinhas e no rabo. Mas, sinto te desapontar que quem tem alergia a gato, pensa assim, ah, vou escolher um gatinho sem pelo porque eu tenho alergia a gato. E como ele não tem pelo, eu não vou ter essa alergia. Mas o que causa alergia dos gatos não são os pelos, né? Normalmente são a descamação da pele e a saliva. Elas, sim, produzem alergia. Então, quem tem alergia a gato, mesmo assim, não pode ter um gatinho desse. Os esfinges, por eles não terem pelo, a pele deles fica muito exposta. Então, tem que ter muito cuidado com essa pele dele. O que acontece? Ela fica muito oleosa. Então, eles precisam tomar banhos com mais frequências, tá? Semanalmente, precisa passar um lencinho umedecido, um banho seco, pra tirar essa oleosidade realmente. E a cada 15 dias, mais ou menos, você precisa dar aquele banhão mesmo, pra tirar toda a oleosidade do corpo dele. Além de ter muito cuidado com a pele, a gente também tem que ter bastante cuidado com o ouvido. A limpeza dos ouvidos também precisa ser constante. Por quê? Como tem esse excesso de oleosidade na pele, o ouvido também é composto por pele. Então, ali, acaba que eles produzem bastante ceruma e tem que limpar com mais frequência do que um gatinho normal. Normalmente, os gatos adoram ficar deitados no sol, né? Chega naquela janela, fica deitadinho lá no sol. E os esfinges, por não ter o pelo, eles precisam ter um cuidado a mais, tá? Você precisa usar protetor solar. Primeiro, evitar mesmo de deixar ele no sol. Passar protetor solar. E tem uma coisa também nos esfinges, que é um negócio bem legal. A temperatura deles é um pouco maior do que os gatos normais. Ela fica em torno de 4 graus acima que os outros. Mas, ao mesmo tempo, quando chega a noite, nos dias mais frios, ele não tem aquela camadinha pra se aquecer. Então, o que é recomendado fazer? É recomendado colocar roupinha no seu gatinho nos dias frios, né? Pra ele se proteger do frio. Só que, durante o dia, aquece. Então, você precisa lembrar de tirar essa roupinha durante o dia, porque senão ele vai começar a suar. Aí, pode vir algumas dermatides aí que a gente não quer. Por quê? Aquela pele fofa é cheia de dobrinha. Então, naquelas dobrinhas, pode ficar acumulando muita sujeira. Então, se você ver que tem muita sujidade, além do que o normal, tem que limpar, sim. E uma coisa também que você tem que prestar atenção na sua casa, é os locais que o gato dorme, né? Onde ele deita. Por quê? A pele é muito oleosa. Então, se você tiver uma cadeira branca, tipo essa aqui, vai ficar toda manchada. Então, também, é uma coisa importante que você tem que saber, até ajudar na escolha dos móveis, né? O que vai forrar, o tecido que vai forrar. Tem alguns tecidos que absorvem menos, são mais fáceis de limpar. E aí, você precisa ter um cuidado maior, tanto com o gatinho, quanto nos locais onde ele deita. Pra definir um esfix, é gatinho sem pelo, com uma cabeça grande, os olhos esbugalhados, aquelas orelhas bem grandes, os bigodinhos bem curtos, eles não têm aqueles bigodes muito grandes, e muito enrugadinho, assim, a pele toda. Gente, esse gatinho é a coisa mais fofa que tem. E muita gente não sabe, né? Não conhece a raça, mas é uma raça super amável, super carinhosa. Eles acompanham donos. Eles não gostam de ficar sozinhos. Eles são muito apegados, realmente, aos donos. Aos donos. Se você quiser um gatinho esfínico, você sabe que você vai ter que dar bastante atenção pra eles, tá? Outra coisa que é muito legal, é que eles comem muito. Eles têm que comer muito. Normalmente, os gatinhos, eles já vão pra você castrado, né? Porque essa raça é uma raça mais complicadinha, então, não pode ser pra qualquer pessoa. E eles não deixam os gatinhos inteiros, né? Que são os gatos que não são castrados, pra uma nova casa. Porque, às vezes, as pessoas vão fazer criação de qualquer jeito. E pode causar alguns problemas muito sérios, tá? O custo desse gato, você sabe quanto custa? É caro. É de 3 a 7 mil reais. Então, só pra adquirir esse gato, já é um custo alto. E depois de tudo que eu te falei, você viu também que é um gato de custo alto para se manter. Além desses cuidados excessivos com a pele, eles também costumam ter alguns problemas de saúde que não são muito comuns em gatos, né? Por exemplo, problemas de coração, displasia, até mesmo piometras em gatos que não são castrados. Mas, como eu já disse, eles já vão castrados para as pessoas. E isso evita, né? Se a cachorra ou a gata já forem castrados, as chances de dar uma piometra é zero, né? Porque a gente tira o ovário e o útero durante a castração. Teve até uma brincadeira no Rios e no TikTok, falando que os gatinhos vieram do Egito, que colocou uma música bem legal e eu fiz com os meus três gatos, para você ver se eles achavam ainda que eles eram do Egito. Aquele negócio dos gatos terem sido adorados no Egito. Aquele negócio dos gatos terem sido adorados no Egito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre essa raça esfinge. Se você quiser saber de outras raças de gato, você escreve aqui embaixo qual que você quer saber. E não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever. E um forte abraço e lambejos! E um forte abraço e não deixe de se inscrever.